Oi meus amigos e minhas amigas, é o seguinte mano, peguei aqui o GTR do meu amigo Renato Garcia Mano, ele falou que esse cavalo é mais rápido do que o meu mano, eu desacredito muito nisso Então mano, o que eu vou fazer hoje? Peguei esse cavalo escondido do Renato, pra mim testar a velocidade máxima nele Mano, eu testei isso no meu cavalo e eu andei aproximadamente perto de uns 70km por hora Mano, o Gui veio do meu lado, viu eu correndo, tá ligado? E no painel da moto dele tava marcando 65, 70, 62 Então aproximadamente 65km por hora eu corri, tá ligado? Então vamos ver se o GTR é mais rápido do que o meu Zeus Mano, os dois é um quarto de milha, tá ligado? E a gente vai fazer um racha valendo 20 mil reais Então mano, vamos ver se o GTR é páreo para o meu cavalo ou se ele já vai perder de lavada Eu sinto que o meu cavalo é muito rápido e eu acho que ele é o cavalo mais rápido da fazenda, tá ligado? Só que o Renato, ele bota muita fé nesse cavalo aqui Eu não sei, hoje a gente vai testar e vamos ver se ele realmente é muito rápido ou não Chama, rapaziada, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que joga no site da Blaze Mano, vem comigo que eu te ensino no caminho Primeiramente você tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade E tudo isso, mano, clica no primeiro link na descrição do vídeo Porque eu e a Blaze vai te dar um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis Usando, mano, o meu cupom, que é esse aqui, ó, apareceu na tela LEO2022 Você colocou esse código aí na hora de fazer sua conta? Mano, já tá ganhando bônus, demorou, rapaziada? Lembrando que só vale pro primeiro depósito na conta da Blaze Fechou? É isso, mano Então bora que eu tô com 2.772 na minha banca E, mano, se você não tiver dinheiro na sua banca É só você clicar aqui em Depositar Fechou? Clicou em Depositar, é muito fácil, mano O depósito é feito pelo Pix, já cai direto aqui na sua banca Pra você começar a jogar E lembrando que o depósito mínimo é de vintão, demorou? O jogo que eu vou jogar hoje com vocês é o Crash 1, rapaziada E olha como que ele funciona Tá vendo esse gráfico subindo aqui Quanto mais ele sobe, mais multiplica a nossa grana Que vai tá aqui na quantia Então, mano, vai tá subindo, vai tá subindo Se ele crashar igual aconteceu agora A gente perde Então a gente não pode deixar isso acontecer, beleza? Coloquei aqui, ó, milzinho na quantia E bora lá Chama, papai Começou aqui o jogo, então Tá indo, tá subindo, tá subindo Quanto mais sobe, mais multiplica a nossa grana Tá subindo Bora lá, bora lá, bora lá Mano, já tá 1.8 Já multiplicou, mano 1.8, 1.9, 2x Já tô com 2.300 aqui na minha banca 2.500, 2.600, 2.700, 2.800, 3.000 reais 3x, mano, tá bom Tá bom, mano Ganhei 3.280, rapaziada Vocês entenderam como funciona o jogo? Então, enquanto o gráfico tá subindo Tá multiplicando a minha grana Eu clico em retirar Se eu deixo muito ele subir e o jogo crasha Eu perco Então, mano, não seja ganancioso Beleza, rapaziada? O jogo acabou de crashar em 8x E eu acabo de levar, mano 5.052 reais E pra você sacar esse dinheiro E colocar na sua conta É só você vir aqui, ó Nesse bonequinho Clicar em sacar Colocar o mesmo pix Que você usou pra fazer o depósito E o seu dinheiro já vai ir pra sua conta direto Rápido demais Porque a retirada da Blaze São as mais rápidas que existem Só as da Blaze sensacional, fi E aqui também tem um suporte 24 horas por dia 7 dias a semana Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida Em algum outro jogo, beleza? Então, mano Vem jogar na Blaze Vem se jogar com a gente E chama, papai Bora pro vídeo Então, bora lá Como eu não tenho muita afinidade Com o cavalo do Renato Eu tô dando uma voltinha aqui Primeiro pra gente Se conectar O cavalo, eu acho Que tem que ter uma conexão Pra poder andar nele Então, eu quero dar uma voltinha Primeiro Pra depois sair correndo Com o cavalo do Renato E, mano O Renato, ele tá Ali embaixo pescando Vamos ver Se ele tá ali mesmo, ó Ele tá bem ali Olha lá Olha ali Ele é aquele de azul ali, ó Ele tá péssimo, né? A ele, a Paulinha Meu pai, o Digo Tá vendo? Ele nem viu eu pegando o cavalo dele Falou, Renato Vou andar no seu cavalo Mano, vamos ver se o cavalo dele É mais rápido do que o meu E, mano, se o dele Por mais rápido que o meu Aí eu vou ter que treinar mais o meu cavalo Tá ligado? Agora, ó O galope dele, ó O galope dele, ó Olha que coisa gostosa, ó Chama Chama Você também vai, tia? Meio, já Dá uma andada de cavalo? Eu vou tentar Tá O galopinho dele eu achei bem gostoso Bem macio Só que o que a gente tá querendo mesmo É velocidade Então, bora ali na estrada de terra Onde a gente consegue correr de verdade com os cavalos Até a pista da Dani ficar pronta E, meu parceiro Quando a gente chegar ali A gente vai ligar o modo turbo do GTR E vamos ver se ele vai ser mais rápido Do que o meu cavalo, mano Bora Chegamos aqui na pista Onde tudo vai acontecer Mas isso aqui, mano Eu não enxergo isso aqui como uma estrada de terra Eu enxergo isso aqui, mano Como uma pista de corrida Pra cavalo, tá ligado? Tá querendo, né? Tá querendo, né? Onde o Alonso tá descendo Seguinte, GTR Aqui vai acontecer o maior racha dessa internet Já viu Você tem que perder Tá bom? Então é isso, rapaziada Sem mais enrolação Vamos ver se esse cavalo aqui É rápido de verdade Ou é um mito, tá ligado? Então, bora Que eu vou marcar tudo No velocímetro Mas esses acasalamentos Ai, meu Deus, Thiago Olha lá Olha o mandiolão de fora Esse aqui é o caralho, viu? Então bora lá, rapaziada Troca ela assim, ó Ai, que delicião Ui, ui, ui Ê, Thiago Já podia pular com as patas Em cima de mim Fica aqui, ó É leve Não chega pra esse pervertido, não Então bora, rapaziada Vamos testar, então O cavalo do Renato Mano Eu vou dar a primeira passada No trote Mano Gostosinho Devagarzinho, beleza? Depois a gente vai tentar A velocidade máxima E vamos ver quantos que você dá Então bora Três Dois Um Já Vai Vai Essa lerdeza aí Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu Isso Será que eu tenho que bater mais forte? Parece que ele não tava cansado Vai Três Dois Então já Vai Três Dois Um Já Meu Deus Que que é isso? Isso é um gavaco? Não, não Vai lá Eu acho que esse cavalo aqui Não é treinado pra correr É Eu também acho, hein Viu? Ó, vamos sair pra jardim Vai Vai, bora Vou tentar correr com ele Pra ele acolher Bora Vai 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 Ih, Renato Esse cavalo aqui Se você tiver o toque Você não vai não, hein Vou tentar mais uma vez Já tenta assim Já vira, já correndo vai nossa pera, 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 pera. Que que é isso? Que que pula é essa? Que pula é essa? Oh viado, escavala que é maluco Eu, eu, tá porra, viado. Que pulo é esse que cê dá meu filho? Que pulo que ele dá? mano que cavalo esquisito mano ele me joga pra cima dele eu não tô entendendo isso tipo ele eu não consigo entrar na cavalgada dele tá ligado achando estranho aqui tem quantos metros uns 50 metros mas é que lá vai devagarzinho devagarzinho isso 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 não entendi não entendi não sei se é eu que não tô dominando o cavalo do Renato mas eu não senti firmeza mano nesses pulos que ele dá ele me joga muito pra cima tá ligado mano tipo assim vou explicar pra vocês é um conjunto ele galopa e eu vou encaixado nele em cima ó tipo é da hora e vai indo só que aumenta só que mano ele vai correndo e toda vez que eu sento ele me joga pra cima ele me empurra vamos tentar mano eu consegui tirar um a velocidade boa dele vai agora foca meu parceiro agora que você vai ganhar vai 3 2 1 e vai 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 não tá não mano não tá ou você não tá dominando não não é possível ou o Renato deixa eu ver o seu cavalo o Eric falou que era bom correr pra ela agora deixa eu dar uma vortinha nela aqui bom gente saí aqui do cavalo do Renato não me adaptei às vezes o Renato pode ser o brabo com esse cavalo GTR não me adaptei tipo não consegui agora eu vou tentar no cavalo do Thiago pra ver se ele é bom de corrida porque ele também é um quarto de milha papai é um cavalo muito bom de correr e esse cavalo é o mais novo da casa tem dois aninhos e meio dois aninhos e meio acabou de domar tá com seis meses de doma assim tipo finalizou a doma dela agora então rapaziada é um cavalo novo acabou de domar o que é domar sabe virar pra cá pra cá coloca a sela mas o cavalo se comporta lembra que a minha sela ela não tem o suporte atrás não mas pera aí deixa eu correr é de correr isso bora ó ó vamos andando devagarzinho vai 3 2 1 e vai 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 isso lembrando que o Thiago nunca corre com os cavalos hein galera pera aí pera aí ele quer voltar vamos voltar então vamos ver em 3 2 1 vai tá correndo muito mais que o GTR ô louco nervoso Zé seu cavalo é pica Thiago ela é nova ela é boa né tá bom tá vendo como eu não tô indo errado com o GTR aham tô indo tá ligado com a carreira sinal que você vai ganhar mano esse cavalo do Renato é um bombadão mas não é de corrida não é então será que é isso não sei mano porque ó seu cavalo é bom Thiago é eu gostei gostou olha lá olha o disparo com o cavalo bom rapaziada vamos ver quanto por hora a Eleven do Thiago vai pegar é isso pai essa primeira gigante vai vamos Eleven em 3 2 1 vai 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 Eu quero saber quantos quilômetros por hora pegou isso aqui. Juro? Uns 40. Rápido. 40, né? Você dá uns 60. Mais que 40? Não quero ver, vocês já estão vendo aí na tela. E eu vou ver agora qual que foi a velocidade máxima do cavalo do Thiago. Mano, esse cavalo aqui eu gostei. Lógio até. Bora, meu filho. Bora que agora eu vou fazer você correr. É, você está passando vergonha aqui nas câmeras. Ah, não vai dar hoje não. Vai pra cá. Olha lá, Thi. Legal, né, Nero? Legal, a escala é boa, mano. De verdade. Agora eu vou gravar meu vídeo também, hein? Tô valendo. Tiagão, tô sentando. Bom, galera, é o seguinte. Acabei de ver a velocidade máxima desse GTR aqui. E, mano, ele correu 33 quilômetros por hora, mano. Eu achei devagar. Mano, eu não sei se eu não soube tocar o cavalo, tá ligado? Mas eu toquei como se fosse o meu. Eu chamo na chincha e o bicho corre, tá ligado? Eu não consegui ficar muito bem. Eu não sei se a cela do Renato é muito grande. Eu fiquei meio solto. Mano, eu não entendi o porquê. Mas o que eu consegui, é... Dar o meu máximo com o cavalo do Renato foi 33 quilômetros por hora. Já o cavalo do Thiago, que é a primeira vez que ela correu na vida. Tipo, ainda mais comigo. É, foi 30 quilômetros por hora. Eu não sei se vocês viram, hein? Mano, igual vocês viram. Então, eu gostei, mano, do cavalo do Thiago e eu também gostei do GTR. Só que o GTR, mano, eu não me encaixei, tá ligado? Talvez o Renato, mano, é um pião pra esse cavalo. Igual eu falei, tem conexões. Cavalo sente, tá ligado? Quem é o seu dono, quem trata, quem cuida. Cavalo sente. Então, mano, eu e meu cavalo, mano, somos um só. Eu pego ele, mano, corro aqui. Mano, eu confio nele, tá ligado? Eu tô correndo com ele e se ele cair, eu caio com ele. Mano, agora o GTR é um... Não senti esse toque que eu tenho com o meu cavalo, tá ligado? Então, basicamente é isso. Eu vou tentar dar mais uma passada. Se der bom, beleza. Se não der, mano, eu não vou forçar o cavalo do rei. Você tá rindo? Você tá rindo de mim? Você tá rindo de mim? Não é isso que você tá fazendo? Você tá rindo de mim, meu parceiro? Você tá rindo de mim? Você vai ver, você vai perdendo o meu racho, meu parceiro. Você vai ver, tá? Meu cavalo vai ganhar de você. Bora, galera. Vamos tentar dar mais uma passada aqui. Mano, se ele correr, top. Se ele não correr, Renato, você já perdeu. É, meus amigos. Eu não consigo andar no cavalo do Renato, mano. Não sei se ele consegue, mas ele saiu bem. Gente, você tá tentando me derrubar, né? Você tá tentando me derrubar, né? Vamos ver se o cavalo GTR do Renato vai correr bastante com ele. Mano, pra ganhar o racha. Ô, meu Deus, vai dar um coro no GTR. GTR, tem que treinar, meu parceiro. Porque senão o Renato vai perder. E aí, BC? Mano, eu já tô dado esse racha com um ganho. E comenta aí, mano. Quem vai ganhar esse racha? Vocês dois viram, mano. Você tá rindo de rir? O que foi acontecendo? O que foi acontecendo? O que foi acontecendo? Tá. Comenta aí, quem que vai ganhar? O GTR do Renato ou o meu Zilsman? Deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo, demorou? Coraçãozinho e tudo mais. É isso. Olha o Thiago correndo. Olha o Thiago correndo. Olha que massa. Massa, né? Boa, Thiago. Você encaixou no galope dela? Aham, mas eu ainda não entendi assim. Quando ela tá indo e começa a frear, eu tô com as bolsas sem nada, Leandro. Eu vou pra frente. Aqui, ó. Perna. Ah, faz assim. Eu vou prender igual a prende. Isso, me dá um beijinho, entendeu? Eu falei que ela dá um beijinho. Thiago, você tem que prender igual você prende na moto pra empinar, lembra? As pernas. É assim, ó. Dá um beijinho, dá um beijinho. Já, beijinho. Agora pode. E aí, o que você falou do GTR? Vamos lá, não de verdade. Eu só queria explicar meio por si, mano. O Léo e o Renato se desafiaram pra um racha. Isso. Você acha que o cavalo dele ganha ou o seu ganha? Eu acho que o meu ganha, né? Você acha que o seu ganha? Eu andei no meu, eu andei no do Renato. E, mano, o meu, ele é muito rápido. Muito. Muito rápido, né? Tipo, anda na sua. Depois anda no meu. Você vai falar, tá porra, viado. O seu é o Pegasus, né, mano? Cara, o meu é, mas eu sei por quê. Zeus, Zeus. Zeus, meu é o Zeus. Ah, sai daí, seu talado. Olha, olha, olha o que é o rabo. Vê, olha o que é o rabo. Eita. Opa, opa, deixa eu ver se mandio aqui. Olha, até ele. Rapaz, deu uma... Não, é leve, hein? Você só tem dois aninhos. Deixa eu falar pra você. Deu uma olhadinha aí no campeolinho. Você viu? Olha lá, tá vazando, ó. Que é isso, gente? É isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, meu parceiro, deixa muito like, de verdade. E aí, mano, comenta. Quem que vai ganhar essa racha? O GTR, o meu, um quarto de linha, Zeus. Eu já esqueci o seu nome do cavalo. Vocês escolhem o nome do cavalo ou não sei o nome dele. Zeus. Fui. E aí, mano, comenta. E aí, mano, comenta. Obrigado.